Em cor gesture da pele dela vai, cê vai de 4 vezes! Em cor Congratulations, em cor neighbourhood dela vai, cê vai! Faz javada vai em corresse, pela pele dela vai! Faz javada vai em cor plague jednak ela vai, cê vai! Faz javada vai em corningen dela vai, o piroz, o piroz! Toma! Toma! Vai! Tchau, tchau.